Caixa, Empetor, Fundap, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Nazer e Governo de Pernambuco Terceira noite do Polo, Raízes do Coco aqui no Alto do Cruzeiro Onde daqui a pouquinho tem Simba e Isadora Belo Vamos abrir a noite de hoje com o que é muito nosso, orgulho de Arco Verde Arco Verde, terra do samba de Coco A partir de agora, Coco das Irmães Lopes Amor sim, vou embora, vou embora Amor sim, mas tão cedo não vem cá Amor sim Amor sim Amigo um pouco de mistura De amarelo venha comer Oitoeiro, décimo, maço Levanta, segura a pisada No nó da garganta, essa noite é trupa E amanhã de relâmpago De pôr de trevoada, meu cachorro de querose Quero, quero desai, menina, puxa na roda Me arrebata, descansar O Zezinho, eu era, eu era O Zezinho, eu era, eu sou O Zezinho, eu era, eu era O Zezinho, eu era, eu sou Mas o Zezinho, eu era, eu era O Zezinho, eu era, eu sou O Zezinho, eu era, eu era O Zezinho, eu era, eu era O Zezinho é um passo do pico dourado Capim que ele come, capim de alagado Capim de alagado, de vida, um namoro Sessinha é um passo, de vida, de um Ô Zezinha, eu, eu, era, ô Zezinha, 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 Ai da calçada faz a cama do sereno cobertor O Zazinho é um passo do bico lourado Sapim que ele encontra capim de alagado Capim de alagado divino namoro O Zazinho é um passo do bico de um O Zazinho é um passo do bico de um O Zazinho é um passo do bico lourado 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 Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar de lindim, de lindim, pra me beber Eu vou dançar de lindim, de lindim, pra me beber Aí se eu quero ir mais longe que você ouve eu falar Mandado você, linda, nossa mestra popular Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar de lindim, de lindim, pra me beber Eu vou dançar de lindim, de lindim, pra me beber Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes A minha mãe tá me chamando lá na porta da cozinha Porque velha aborrecida que não deixou namorar Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar de lindim, de lindim, de lindim, pra me beber Eu vou dançar de lindim, de lindim, pra me beber Segura o pé Eu vou dançar de lindim, de lindim, de lindim, pra me beber Eu vou dançar de lindim, de lindim, de lindim, pra me beber O arco e flecha bem na direção do mar Jangadeiro de Bacu até Zanal Jangadeiro de alta maré de sal Jangadeiro de Bacu até Zanal Jangadeiro de alta maré de sal Música 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 Música